Eu vou mandar o tamanduá, os braços abrir, ficar tipo o ar Pois vendo o Bellingham brocar, me sinto bem, o homem voa Segura o tio de Bellingham voando igual sabiá O moleque do carleto tá com tarinha massa O cara é modo hard, tem talento em qualquer pé Um amalgama de craque, tipo puscas com pele É gol, cabeceando a bola, gol, com chute colocado Gol, chutando forte que nem missa o gol de calcanhar É gol, metendo o pau no Barça, gol, de longe ou de perto E depois que o homem decidir eu quero me divertir Eu vou mandar o tamanduá, os braços abrir, ficar tipo o ar Pois vendo o Bellingham brocar, me sinto bem, o homem voa Eu vou mandar o tamanduá, os braços abrir, ficar tipo o ar Pois vendo o Bellingham brocar, me sinto bem, o homem voa Chegou o tio de Bellingham brocando sem parar Esse leque fez o peso da camisa evaporar O que não tem de idade já tem de bola no pé É presente, é passado, é futuro e mais até É gol, com chutão de canhota Gol, pra levantar o estádio Junto com Vinícius e Rodrigo, quem que vai parar? É gol, já no final na raça Gol, e vem com os braços abertos Fim já é o dono do Madri quem pega esse guri Eu vou mandar o tamanduá, os braços abrir, ficar tipo o ar Pois vendo o Bellingham brocar, me sinto bem, o homem voa Eu vou mandar o tamanduá, os braços abrir, ficar tipo o ar Pois vendo o Bellingham brocar, me sinto bem, o homem voa E aí E aí Obrigado.